Território Obscuro Onde a nossa família sempre se reúne Principalmente durante o período das férias Que é quando a garotada resolve passar as férias lá Em julho de 2017, precisamente no dia 14 Eu fui para o sítio ajudar o caseiro a organizar tudo para as crianças Poderem se divertir Limpamos a piscina e a área em volta da casa O caseiro, que se chamava Antônio Era um morador da região e bastante amigo da família E ele estava fazendo o serviço de sempre Porém, ele aparentava estar preocupado com algo Chamei ele para conversar E ele me falou que tinha algo que estava aparecendo na região Havia um mês Durante esse mês, vários animais apareceram mortos Como cachorros, vacas, galinhas, patos E que os donos dos animais, que são proprietários de sítios também Não sabiam o que estava matando os animais Pois na região, não existe nenhum animal selvagem capaz de fazer aquilo E o Antônio me relatou que na noite anterior Ele estava dormindo dentro da sede do sítio E que ouviu passos na varanda e foi checar para ver o que era Ele disse que ficou calado, olhando na porta E de repente, escutou uma respiração bem alta E a maçaneta da porta começou a girar e ser forçada Ele disse que ficou apavorado E não teve coragem de ver o que era Eu comecei a rir Falando que ele devia estar vendo coisas Falei em um tom de brincadeira Porém, falei para ele Que a gente iria dar uma checada em torno do sítio Para ver se achávamos algum rastro do animal Que estava rondando a região A princípio, eu achava que se tratava de algum ladrão Que estava tentando invadir a casa Para subtrair as coisas Pois não tinha lógica nenhuma Um animal tentar abrir as portas Pois não encontramos nada em torno do sítio Eu resolvi dormir no sítio Pois já estava cansado E não queria pegar a estrada à noite Ainda mais do jeito que eu estava cansado Bom, eu armei uma rede E era por volta das 22 horas Armei na varanda Junto com o Antônio E ficamos conversando E durante a conversa O Antônio interrompeu a conversa Pedindo para eu fazer silêncio Foi algo muito rápido Foi questão de segundos Escutamos umas pisadas muito fortes Que a princípio Eu pensei em ser um cavalo rodeando a casa E quando eu me levantei da rede Olhei para trás Vi um bicho negro Com olhos vermelhos Uma cabeça de cachorro Eu nem sei De onde saiu aquele bicho Ele veio atacando E veio com tudo para cima de mim Só deu tempo De eu jogar meu corpo para trás E logo em seguida Senti só o impacto Da mão dele no meu peito Eu corri Porque ele veio com tanta velocidade Que acabou dando uma cambalhota Pois ele tropeçou na rede E caiu E eu saí correndo Sem saber para onde ir Antônio sumiu no meio da escuridão E eu corri para a piscina Aquele bicho Começou a correr atrás de mim Rodilhando a piscina E eu não sabia o que fazer A não ser ficar correndo Em torno da piscina A criatura de repente Pulou dentro da piscina Na tentativa de me alcançar Do outro lado E nesse momento Eu percebi Que era minha chance De correr para dentro de casa Eu saí correndo Para dentro do sítio Fechei a porta do fundo E não demorou muito Para eu escutar As pancadas fortes Nas grades da janela E também nas portas Aquela criatura Queria entrar dentro da casa De qualquer jeito Eu subi a escada E fui me esconder Em um dos quartos E eu só escutava As pancadas fortes Nas grades Naquele momento Eu percebi Que tinha virado uma presa Até o momento Em que o medo Que eu estava sentindo Virou raiva Pois aquele bicho Tinha arranhado meu peito Eu saí do quarto Corri para o fogão Enchi uma panela de água E outra de óleo E corri Para o andar de cima Para ver se conseguia Ver o bicho Eu sabia Que aquela coisa Iria atrás do Antônio Pois Como eu estava Trancado dentro de casa O Antônio Seria presa fácil Pois estava exposto Lá fora Eu vi aquilo Farejando o ar E olhava para um lado E para o outro Como se estivesse Tentando Localizar o Antônio E foi Eu corri para o fogão Peguei a água O Antônio não descer Concordei Porém Convenci ele A par Porque se esconderam Viu a criatura Se aproximando Vagarosamente E avisou a gente Ficamos No terreno Que a criatura Que a criatura Tivesse morrido Pois até então Nunca mais tinha aparecido Até infelizmente Aparecer novamente Para um dos meus sobrinhos Eu não sei Se aquilo É um ser humano Que vira bicho Ou se aquilo É um ser Que saiu diretamente Do inferno Eu só sei Que aquilo Faz qualquer ser humano Tremer de medo E ficar traumatizado O Antônio Que era um dos homens Mais corajosos Que eu conhecia Ficou com tanto medo Que nunca mais Se atreveu A ir para a zona rural E eu continuo Frequentando o sítio Normalmente Porém Preparado Para caso Esse ser Apareça novamente Até hoje Eu me pergunto E fico pensando Se aquilo Realmente É desse mundo Não tem um dia Sequer Que vai me deitar E não lembro Daquilo Só contei Esse acontecido Porque o meu sobrinho Insistiu muito Eu tinha falado Para os demais Não tocarem Nesse assunto Pois Viraríamos Motivo de piadas Chacotas Afinal de contas Quem diabos É que vai acreditar Em histórias De lobisomem Não é mesmo Só quem sabe É quem realmente Viu E passou Por uma experiência Traumática Como esta Bom Este é o meu relato Obrigado Por contar No seu canal E uma boa noite Tá aí galera O relato Do tio Do rapaz Que está todo mundo Esperando O relato É sensacional Enviado ao canal Galera Quem tiver relatos Iguais a eles Quiser enviar o canal O e-mail está aparecendo Na tela E também está Na descrição Do vídeo Galera Me sigam lá Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Todos os links Aí embaixo Na descrição Deste vídeo Galerinha Muito obrigado E até a próxima Tchau